Olá pessoal, meu nome é Vanessa Lisboa e eu espero que vocês estejam gostando das nossas aulas de português para o sexto e sétimo ano. Eu espero que vocês aproveitem bastante o portal Educar em Casa e que curtam os nossos textos, os nossos exercícios, porque todos eles farão vocês conseguirem um pouquinho mais de conhecimento, de traquejo com a língua portuguesa. Eu espero que vocês estejam gostando e deixem suas opiniões no site pra gente. A gente quer muito ouvir vocês. Boas aulas, bons estudos, boa produção de texto, bom estudo de português e até a próxima.